Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento. Casa Sol, cobrimos qualquer oferta, fale com o Daniel. Alves Hotel, sinta-se em casa. E Alves Buffet, prazer em servir. Predas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa. Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença. MV Tecnoclima, seu mundo no clima ideal. Bifê Padovan, para todos os tipos de eventos. Terraplanagem é com a Solo Terraplanagem. Nós estamos ao lado do empresário e consultor Daniel Alonso. Daniel, a pergunta de hoje é sobre a abertura de uma nova empresa. O que a pessoa deve fazer para que a sua empresa, o seu negócio, não morra nos primeiros anos de existência? Bom dia. Bom dia, Cabral. Olha, tudo começa com um pensamento, com uma ideia. Isso é muito bom. É preciso, sim, que essa ideia se transforme num planejamento. E a melhor forma de se planejar, em primeiro lugar, é ter noções básicas daquilo que nós chamamos de quatro ou cinco piês do marketing. Que seria o conhecimento do mercado, o conhecimento da praça, o conhecimento da concorrência, daquilo que se pretende trabalhar. Ter um bom ponto, ou seja, é importantíssimo a escolha do ponto a ser montado, esse negócio, essa ideia. É preciso também que haja um conhecimento, ou seja, tem que haver noções do negócio em si. E a ideia, ela precisa ser mais bem elaborada, aprimorada. E isso se faz com pesquisa, isso se faz com apoio do fornecedor. É preciso que já se estabeleça aí quem vão ser os fornecedores, os principais parceiros. E, imprescindível, é extremamente importante que se tenha uma orientação, uma consultoria, seja ela jurídica, seja ela de marketing, seja ela das pessoas que conhecem, que têm um pouco mais de noção do negócio em si do que, propriamente, a pessoa que vai iniciar o negócio apenas com uma ideia. Ela precisa buscar essa ajuda, ela precisa buscar essa consultoria, isso é muito importante, orientação. Uma das opções seria ele ingressar numa incubadora de empresas? Claro que sim, porque a incubadora de empresa, além de todos os subsídios que se consegue com relação a otimizar o espaço, ou seja, normalmente, uma incubadora tem a participação da gestão pública, ou seja, da prefeitura, tem aí também toda uma consultoria do SEBRAE, das universidades regionais, fazendo com que esses empreendedores errem menos. Por quê? Porque eles têm uma orientação de consultores, eles vão terem uma gestão compartilhada, vão ter acesso a feiras, acesso a congressos, acesso a informações, e, sem contar, que nessa troca de experiência, nessa comunidade que se forma naturalmente, sempre há um compartilhar, e isso acaba alimentando e orientando de forma, de retroalimentar, melhor dizendo, todos aqueles que participam desse projeto. Ele ter apenas o dom para o empreendedorismo, isso já basta? Cabral, veja bem, é claro que para se montar um negócio e fazer com que ele prospere, é preciso que a pessoa tenha o dom, sim, de empreender. Agora, nós temos que pensar o seguinte, um negócio, para ser completo, ele precisa do empreendedor, ele precisa do administrador e precisa do operacional. Por quê? Porque o empreendedor é a pessoa da ideia, é a pessoa da visão, é a pessoa que está sempre percebendo as oportunidades, tanto de presente como de futuro, de tendências. O administrador, a mente dele já está voltada para o passado, ou seja, é aquele que organiza a vida do empreendedor, é o administrador. Ele tem um foco mais em organização. E já o operacional, ele tem que ter a mente no presente, ou seja, é aquele que vai fazer a coisa acontecer no dia a dia. É o trabalho do processo operacional, rotineiro. O ideal seria que a pessoa reunisse esses três dons num só. Além dele ter a mente no futuro, ele ter a visão de mercado, tem também a visão de organização, de administração do administrador, e ter também o operacional, para que ele tenha conhecimento da operação, até para poder formar e treinar uma equipe. Agora, o mais importante aí, Cabral, só para encerrar, é que um negócio, seja ele qual for, vai enfrentar muitas adversidades. Então, é preciso que esse empreendedor, além de se cercar de pessoas na qual ele se complemente, quando ele tem alguma carência, por exemplo, ele é um bom empreendedor, ele enxerga, ele tem a ideia do negócio, mas não é tão bom em administração, ele precisa de uma pessoa para complementá-lo. Se ele não é um bom operacional, ele vai precisar das pessoas para fazer isso no dia a dia. Mas, além disso, o mais importante é saber que todos os negócios vão enfrentar muitas adversidades, seja qual for a ideia. E aí, a capacidade de superação vai fazer toda a diferença. A persistência no dia a dia, diante das dificuldades, vai fazer toda a diferença, para que esse negócio prospere. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises aqui mesmo na TV Marília e também através de nosso site visãodemercado.com.br O nosso e-mail para uma sugestão de matéria, contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês, uma boa semana! Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol Cobrimos qualquer oferta Vale com Daniel Alves Hotel Sinta-se em casa e Alves Buffet Prazer em servir Predas Informática Competência e tecnologia Serviço de sua empresa Colégio Cristo Rei Ensino de qualidade faz diferença MV Tecnoclima Seu mundo no clima ideal Bifê Padovan, para todos os tipos de eventos. Terraplanagem é com a Solo Terraplanagem.